E aí beleza? Aqui é o Romulo, esse aqui é o Igor e esse é mais um episódio do nosso podcast, podcastando no botão. Outro quadro que eu quero falar, que também não chega a ser dramático, igual a moradia digestiva no pronto-socorro, mas é um quadro comum, chega bastante e às vezes a gente faz as coisas meio pelas coxas, não faz o tratamento adequado, que é o paciente com assite. Assite no pronto-socorro, normalmente a gente pega pacientes já com uma causa pré-estabelecida. Dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico de uma assite primária, no primeiro episódio, é muito mais difícil. Mas, quadros mais crônicos, principalmente no paciente cirrótico, a dependendo do lugar que você está, chega a ser, tem aqueles pacientes que vão a cada 2, 3 meses ali fazer punções, ou estão passando mal e acabam indo naquele pronto-socorro sempre. Então, assite é legal saber, porque tem alguns manejos, mas antes eu preciso falar um pouquinho, pra gente entender um pouco melhor. Então, por que cirrose? Cirrose responde por 85% dos pacientes com assite. É uma complicação da cirrose, é assite. Complica aí mais da metade dos doentes. Assite no cirrótico, lembra lá da classificação do child, é um marcador de prognóstico, é um marcador de mortalidade. Piora o prognóstico, piora a mortalidade desses pacientes todos. As principais causas aí, então, doenças hepáticas, perturba mortal, existe a assite cardiogênica, existe a assite por doença peritoneal. Mas isso não vai mudar a forma como você vai indicar ou não o tratamento, mas sim, principalmente no antibiótico, pra uso de antibiótico, como a gente tá falando, a gente tem que lembrar do paciente cirrótico, a gente tem que tá frente a um assíntico com cirrótico, com cirrose. Às vezes é muito fácil diagnosticar isso. O paciente tem o que a gente chama de estigmas de hepatopatia, né? O paciente tem ginecomastia, o paciente tem circulação colateral, o paciente tem elitema palmar, o paciente tem atrofia de gondas, é difícil pegar, mas telejectasia de dor, isso já é mais comum, rarefação de pelos, né? Esses são estigmas de hepatopatia e outra coisa. Na anamnese ele te conta. Ele tem passado de doença por hepatite B ou C, por exemplo, ou já é um paciente alcoólatra crônico, que já tem um quadro de cirrose já pré-estabelecido. Então, aí ficou fácil, né? Você sabe que o paciente tá com assíntico e porque ele é cirrótico e é realmente o mais comum. Beleza? Mas vamos dizer que você queira aprofundar e você não tem ainda... Não saiba que o paciente é cirrótico e ele chegou no meu primeiro episódio. O paciente chega com assíntico. Provavelmente é cirrose, provavelmente é cirrose por complicação. Então, é normalmente uma cirrose por infecção. Pode ser PBA, que é PBE, que é o que a gente vai discutir mais pra frente. Trombose de porta também, carcinoma e pato celular. São as três complicações mais comuns associadas à assíntico súbita. Na grande maioria das vezes tá associado ao paciente assíntico, não, cirrótico também. Então, cirrose é o carro-chefe que tem que ficar na cabeça. Outras formas de você diagnósticar rápido, diferenciar rápido, paciente cardiopata, ICC, pode evoluir com assíntico, né? Paciente anasarcado ou com alguma história de alteração renal, pode ser uma assíntico de causa neafrológica. Que já tem algum quadro de neoplasia, né? Pode ser uma metástase peritoneal, alguma deterioração de doença peritoneal. Pode ter perda pendural na história, pode ter disfagia. Já pode te contar do quadro de quimioterapia ou não. O pacamento pelo áudio. Então, beleza. Outro clássico também pra diagnósticar a assíntico, pra falar sobre a assíntico, é o exame físico. Apesar de a gente saber bastante, então, macices móveis, pesquisa, a realidade é que esses exames, na prática, principalmente falando de piparote, aquele exame de escoda, que é uma percussão circular do abdômen, eles só vão pegar assínticos bem volumosos, tá bom? Então, macices móveis, dê preferência no pronto-socorro, torne ela, vamos dizer, sua principal ferramenta pra diagnóstico de assíntico. Porque ela pega assíntico com menos volume, apesar de ter que ter um volume moderado, mas pelo menos já pega com menos volume, e você já consegue dar o diagnóstico e já vai proceder pro que você vai fazer. Por quê? Se você tá à frente a um assíntico no pronto-socorro, a conduta, tem duas condutas aí. Tem um paciente ali sintomático devido à assíntico, você vai partir com uma parasintese de alívio pra esse paciente, e tem o paciente que não tá sintomático devido a isso, mas tá com uma descompensação, por exemplo, por função hepática. Beleza? Então, aí a conduta já é outra. A conduta já não é alívio, a conduta é diagnóstico. Mas pros dois, você vai fazer diagnóstico, mesmo aquele paciente que precisa de alívio. Obviamente, já tá funcionando, aproveita e já manda pro laboratório pra colher citologia oncótica, colher o GRAM, colher a celularidade do líquido acítico, pra você definir se você vai ou não, por exemplo, usar antibiótico. Porque a definição é isso. Por isso que eu tô tendo que falar um pouquinho mais de acítico, pra você entender quando você vai indicar o antibiótico pra esse paciente. Ou não. Então, beleza. Pra descartar a PBE, pra descartar a peritonite, você vai partir pro análise do líquido acítico, que você acabou de funcionar. Beleza? Fazendo a punção, manda pro laboratório, você vai avaliar o líquido e vai fazer o gás. São as duas coisas que você vai fazer. O gás, como eu te falei, na realidade, você vai cair muito mais pra sua prova, né? É muito mais importante você saber o gás pra prova do que realmente pra realidade, pra prática. Porque na prática, o gás vai te dizer que você já sabia. Porque se eu falar pra você, você já estudou isso, ah, o gás é maior do que o 1, pode ser cirrose, pode ser alcoolemia, pode ser acídio cardiogênico, beleza, mas você não já sabia? Você não fez anamnese do paciente? É porque, é o que a gente sempre fala, prova tem isso, prova, você não faz o raciocínio clínico, então o cara te conta. Ó, se o paciente tá assim, tem o gás é de tanto. O que que dá abaixo, qual que tá incorreto? Aí, tá lá, carcinoma no hepatocelular. Porque o gás deu maior ou igual. Então, na prática, a gente não vai usar, mas você vai pedir. Não é que a gente não vai usar, é que provavelmente você já fez o diagnóstico, etiológico, tá? Mas agora, a análise do liquidocídio que você vai usar, aí vale a pena saber. É clássico, e vale a pena saber. Você precisa de poucas coisas, você precisa de um marcador, que é os polimórfos nucleares, você precisa saber esse marcador, principalmente esse, esse é o mais importante, esse é o que eu quero que fique na sua cabeça, tá? E o segundo, o cultura. Então, esses dois marcadores são importantes. Então, porra, uma cultura não vai sair. Não, cultura não. Mas, a análise do liquidocídio, a pesquisa por incoscopia direta, vai sair sim, vai dar pra você ter uma ideia. Mas, polimórfos já saem quando você tá ali. Porque às vezes, você pode chegar no plantão, por exemplo, o seu colega acabou de atender, já pediu o exame, é 5, 6 horas, e chegou pra você. É você que tá avaliando o liquidocídio, você que vai indicar ou não o tratamento. Então, por isso que é importante você saber, mesmo que eu entendo que esses pacientes, normalmente, esses diagnósticos, acabam sendo dados, muitas vezes, em pronto-socorro, que você tem alguma, alguma estação de, de, por exemplo, de semi-intensiva, uma estação onde o paciente consiga ficar ali por mais tempo, e não aquele só, aquele tempo do atendimento. Mas, é importante você saber, como eu te falei, no caso que você vai precisar. Então, PBE, cara, classicamente falando, você vai ter um exame de polimórfos acima de 250. Beleza? Esse é o clássico, isso que você vai pegar. Mas, ainda caracterizando bem, você ainda vai ter cultura positiva. Então, você tem cultura, mais alterações de polimórfos, você tem PBE, que é um peritonite bacteriano espontâneo, com contaminação do perito acítico, e aí, bicho, antibiótico, com certeza. Você pode ter também, polimórfos positivos, que é acima de 250, mas uma cultura negativa. Nesse quadro, também está indicado, desculpa, também está indicado o tratamento com antibiótico. O que não está indicado, é se der menos que 250, e com cultura positiva, com cultura negativa, obviamente, você não vai indicar. Mas, se der menos de 250, e a cultura, mesmo assim, vier positiva, aí, na verdade, você precisa pesquisar alguma alteração sintomática. Por exemplo, dor, febre, calafrio, no abdômen, nas últimas horas. Aí, sim, beleza, você tem que pensar em PBE. E aí, você vai entrar com antibiótico. Entendeu? Então, 250 é o seu marcador, esse valor que você tem que ter em mente. E outro valor que você vai usar rápido é o exame de cultura. Tem um monte de coisa que você pede na análise do líquido acítico. Você pede glicose, você pede fosfatase, você pede DHL. Mas, a gente está, estou sendo prático aqui para você, do que você vai usar ali, na hora, no pronto-socorro. O polimorfo, você vai usar. Esse número você vai usar, 250. Como eu te falei, cultura, não, mas você vai usar a bactroscopia. Acima de 10 mil, você já considera. Então, positivo ou negativo também pode ser dessa forma. Então, se tiver acima de 250, mais cultura positiva, PBE, antibiótico. Acima de 250, cultura negativa, antibiótico. A gente chama de acite neutrofílica. Se você tem, agora, polimorfos menores que 250, mais cultura positiva, se o paciente é sintomático, e dá para você pensar em PBE, está indicado antibiótico. Antibiótico para PBE, é rocefim, 2 gramas, uma vez ao dia. Esse é o antibiótico. Esse aí é o carro-chefe que você tem que fazer. Se você tiver outra opção, aqui eu até coloquei, vou colocar para vocês também na próxima edição, isso aqui, essa parte de PBE também, tem uma prescrição bem grande aqui. A gente vai falar, você pode usar o cipro, pode usar clavulim. E um detalhe aqui que eu quero que você saiba, que eu vou fazer, a gente vai fazer uma prescrição junto do paciente com PBE, e uma com colangite. Vamos fazer essas duas prescrições junto. Eu acho que é as duas prescrições mais importantes. É a albumina. O paciente com PBE, você vai indicar a albumina também, vai ter que repor a albumina para ele. Tem uma dose padrão e tem um esquema que a gente faz durante dois dias. 1,5 grama por quilo e depois, a partir do terceiro dia, a gente faz 1 grama por quilo. E vai dar, mais ou menos, nos primeiros dois dias, 90 gramas, dá mais ou menos uns 3 frascos de albumina 20 porção. E depois, nos outros dias, vai usar um frasco só. Essa é mais ou menos um frasco, não, dois frascos. Você usa 3 nos primeiros dois e 2 nos seguintes nos próximos dois dias. Isso lá no arquivo em PDF vai estar bem, bem, bem direitinho, igual eu mandei nas outras edições também, a dose direitinho, o nome comercial, que aí fica mais fácil para você pontuar na cabeça. Como sempre, eu sempre gosto de botar uma média de peso e ao invés de decorar aquilo, lembra que dose é o tipo de coisa que vale a pena pesquisar no aplicativo. Aplicativo não cria raciocínio clínico. O aplicativo não faz você pensar em PBE. Quem pensa em PBE é você, mas o aplicativo pode te dar a dose tranquilamente. Pode te dar o Gaza tranquilamente, pode te dar até as indicações, até os valores. Mas o importante é que você saiba fazer o raciocínio clínico. E no aplicativo você chega a isso. É a grande importância do aplicativo para mim, é o que a gente sempre fala, é essa. Olha, essas são as que eu queria falar. Falei igual a minha treinadora aí. Essas eram as que eu queria falar. São as que eu acho que a gente vê bastante, principalmente diarreia. Acho que o pessoal dá muito bobeiro, dá uns vacilos que não tem necessidade, principalmente essa parte do laboratório que eu te falei. Lembra disso. Em relação a tipo de antibiótico, eu acho que você sempre pode ter uma tranquilidade em poder usar um aplicativo na hora, desde que você saiba quando indicar. Tudo que a gente falou é exatamente para isso. Saiba indicar. Checar a dose, checar a medicação, checar o que usar é o mais fácil para se fazer. Quando indicar é o mais difícil. Saber indicar, ter esse feeling. Então, acho que, de diarreia, eu queria que você ficasse a isso, em relação do laboratório, em relação a apendicite, colestitite, pancreatitis, doenças cirúrgicas. Você lembra sempre do seu colega da cirurgia, lembra dele. A conduta final pode ser muitas vezes dele, a depender do hospital que você tiver, mas um colestitite, colangite, é algo que todo emergencista tem que saber, tem que saber reconhecer. Muito mais do que saber colangite é fácil, a resposta lá é CPRE na prova. Cai direto. Beleza, e na vida real? Você tem que reconhecer esse paciente, paciente grave. paciente grave que passa batido direto no pronto-socorro porque fala que é só uma dor abdominal, é só uma colestitite e o paciente está ali fazendo uma colangite grave e quando você piscar, ele está chocado e aí o que que a gente fala? Nossa, o paciente piorou do nada. Esse negócio do nada não existe. Ele está te mostrando o que ele tem já há algum tempo. que está aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, Now, não há algum tempo, mas eu não vou cuidar de mim, eu tenho tempo, mas eu não venia. Obrigado.